Então chegou a hora da declaração do Imposto de Renda e todo mundo, absolutamente todo mundo, que investiu um centavo em ações no ano de 2021 ou que tenha uma ação, tem que saber como fazer. Isso mesmo, tá? Te liga só. A Receita Federal deixa bem claro na parte em que ela explica qual é a obrigatoriedade de declarar Imposto de Renda, que quem fez operações em Bolsa de Valores, de Mercadorias de Futuros e Assemelhadas, tem que fazer declaração. Eu sei, isso pode parecer muito ruim, pode parecer muito difícil e é por isso que nós dois estamos aqui. Talvez você não conheça essa mulher aqui, mas ela é a Juliana, Juliana Ungarato, é minha sócia aqui no Clube do Valor. Ju, quando tu entrou no Clube do Valor, tinha quantas pessoas? Quatro. Quatro, viu? É uma das pioneiras aqui, sócia e já há muitos anos é responsável pela operação, né, por parte da operação de gestão de carteiras e também pela declaração do Imposto de Renda. E hoje a Ju vai me ajudar aqui a mostrar, primeiro, como declarar as suas ações no Imposto de Renda. Segundo, como declarar os proventos recebidos, dividendos, juros sobre capital próprio. E terceiro, como declarar o resultado positivo ou negativo com a venda de ações. E, de novo, pode parecer complexo, mas a gente está aqui para simplificar e te mostrar um passo a passo. Se isso interessa para você, então presta muita atenção aqui nesse vídeo até o final e nos ajuda, né? Deixa o like no vídeo, porque assim mais e mais investidores em ações que precisam declarar Imposto de Renda vão ter acesso a essa obra-prima. Tamo junto? Então, antes de mais nada, deixa eu falar sobre um ponto importante, que é a diferença que existe entre declaração e pagamento de Imposto. Porque tem gente que ouve... Não, tem que declarar Imposto fica louca, né? Pô, acho que tem que pagar mais Imposto. Não necessariamente. Aqui que é a declaração. A declaração não envolve necessariamente o pagamento. Na verdade, na maioria das vezes não envolve nada, né, o pagamento. E fazendo uma analogia aqui, acho que todo mundo vai entender, eu vou citar o meu relacionamento com a minha noiva. É que eu me declaro para ela todos os dias. Eu falo, olha, eu te amo muito, estou me declarando todos os dias. Mas nem todos os dias eu estou chamando ela para jantar ou estou dando um presente para ela. Ou seja, a declaração é diferente do pagamento. A declaração, nesse caso, é você informar a receita, o que você tem na sua carteira, o que você recebeu ao longo do ano, como é que foram os resultados de compra e venda. E é essencial fazer. Qual o problema de tu não fazer a declaração? O problema de não fazer a declaração ou fazer a declaração da forma errada é ter a receita atrás de ti. A receita é te procurando, te pedindo satisfação. E não é isso que a gente busca ao investir em ações. E no limite, o que a receita pode fazer é bloquear o seu CPF até que essa situação esteja regularizada. Então o que a gente vai fazer a partir daqui é te mostrar exatamente como fazer essa declaração. Só tem que fazer um aviso, tá? Isso aqui é um vídeo no YouTube. Então ele naturalmente vai ter o tempo de um vídeo no YouTube. De 15, 20 minutos, talvez. Vou te mostrar o passo a passo da declaração das ações na aba de bens e direitos. Porém, a parte completa disso, ela vai estar num curso nosso no Clube do Valor chamado Você Declara o Leão a Calvo. Sim, um curso nosso que é, calma lá, um curso gratuito. A gente está lançando um curso gratuito pela primeira vez aqui no Clube do Valor. Um curso como vencer o mercado de ações na prática, por exemplo. E a gente está fazendo isso, a campanha de disponibilidade de forma gratuita porque a gente sabe que muitas pessoas acham que declarar o imposto de ano é um bicho de sete cabeças, tá? Muitos, inclusive, deixam de investir na bolsa por causa disso, que é uma bobagem, é um erro enorme. Então como a gente quer desmistificar essa ideia de que é muito difícil, a gente vai dar acesso a todo mundo que quiser se inscrever nesse curso de forma gratuita. O link vai estar aqui em cima, beleza? Pra quem quiser saber mais. Dito isso, Ju, vamos lá pra declaração parte 1, bens e direitos. Como é que tu faz pra declarar do jeito certo as ações na aba de bens e direitos? O que a Receita quer saber nesse primeiro momento é qual era a tua posição em ações ao final do ano. Então se tu voltar lá na conta da corretora e puxar uma fotografia do dia 31 de dezembro de 2021, vai ter lá as posições, né, em 31 do 12, em ações. Tu vai ter os papéis e as quantidades. E aí vem um ponto muito importante que é como não declarar as ações no primeiro momento. Se você pegar essa fotografia do extrato da corretora, você vai ter os papéis, as quantidades e o valor de mercado em 31 do 12 dessas ações. Esse valor, ele não deve ser informado na declaração. Ó, atenção, né? Não é o valor de mercado dia 31 de dezembro. Você pode e deve usar o extrato pra ter essa noção de quais ações tinhas e em qual quantidade, né, pra você ter essa confirmação. Mas os valores que tem que constar lá no programa, na aba de bens e direitos, são os custos de aquisição que você teve com cada um desses papéis que terminaram o ano na sua carteira. E aqui a gente tem um ponto importante, tá, que é da responsabilidade por apurar esse valor. Essa responsabilidade, infelizmente, ela não é da corretora, ela não é da B3, ela não é da empresa que tá por trás da ação. Ela é do próprio investidor. O investidor, através das suas notas de corretagem, ele tem como verificar quanto ele pagou por cada ação, quantas vezes ele comprou aquela ação durante o ano. Fazendo um registro completo dessas notas de corretagem, numa planilha ou qualquer outra ferramenta que você prefira, você vai ter lá, né, um cálculo de qual foi o custo médio de aquisição de cada ativo. E aí você pode pegar o extrato da corretora, olhar os papéis, as quantidades, e na parte do saldo, do valor financeiro, você vai lá pro seu controle e vai buscar qual foi o custo de aquisição. Por que isso, né, Rami? Porque a receita, na declaração anual, ela quer que você mostre pra ela o panorama de entradas e saídas do seu dinheiro, da sua renda, durante um ano. Então ela quer saber o que você recebeu, o seu salário, aluguéis de apartamento que você receba durante o ano. Então ela quer saber o que entrou. E ela quer saber o que saiu. Então ela quer saber o que você desembolsou durante o ano. O que você comprou usando aquela renda que entrou. E como você comprou ao custo de aquisição e não ao valor de mercado lá do dia 31 do 12, é esse valor que tem que ir lá em bens e direitos. Vamos pra tela aí do computador da Ju. A Ju pode explicar como é que é feita essa declaração, né, das ações que você tinha na carteira no dia 31 ao custo de aquisição. Então a gente vai vir aqui na ficha da declaração bens e direitos e vai adicionar um novo item pra cada ação que esteve em nossa carteira no dia 31 do 12 de 2021. Então eu vou vir aqui em novo. E aqui a gente já tem a primeira novidade desse ano. Até ano passado, aqui a gente tinha uma lista imensa de códigos de tipos, né, diferentes de bens e direitos. E a gente tinha que selecionar lá naquele meio daquela lista enorme qual era o tipo de ativo que a gente tava falando. Agora a Receita, ela agrupou tipos de ativos semelhantes em nove grandes grupos. Depois que você seleciona o grupo, você especifica de qual ativo que você tá falando. Agora como a gente tá falando de ações, seria o grupo de número 3, participações societárias. E o código, aí sim agora é o código 1, ações, inclusive as listadas em bolsa. Aqui então eu vou especificar de quem é o bem, né. Nesse caso sou eu, eu sou a titular. Se tiver algum dependente, só marca aqui, né, como dependente. E eu vou informar esses três campos principais aqui, né. O CNPJ, que é o CNPJ da empresa, que tá por trás da ação. Vou fazer uma breve discriminação aqui, eu dou alguns detalhes dessa posição e vou informar o saldo em 31 de 12 de 2021. Digamos que lá no final do ano eu tinha na minha carteira 500 ações da Braskem, que é a BRKM5. E fazendo os lançamentos das minhas notas, né, eu apurei que o custo de aquisição unitário dessas ações é de R$31,50. Então eu vou adicionar aqui primeiramente o CNPJ da empresa. Você pode buscar facilmente na internet qual é esse dado do CNPJ. E na discriminação, você pode incluir algo nesse sentido. 500 quantidades de ações BRKM5, código de ação. Podemos botar em parênteses Braskem e S.A. Ao custo unitário de R$31,50 custodiados na corretora X CNPJ Y. Aqui é bem importante, bem relevante, né, essa indicação de colocar a corretora e o CNPJ da corretora. E aí, como aqui eu tô falando de 500 quantidades da Braskem a um custo unitário de R$13,50, eu sei que a situação em 31 do 12 ao custo de aquisição é de R$15.750, tá? Então nesse caso aqui eu comprei pela primeira vez as ações em 2021, então em 2020 eu não tinha nada, o saldo é zero. Caso eu já tivesse ela desde 2020, eu só replicava aqui o que foi preenchido na declaração do ano passado. A minha situação é o custo de aquisição S, R$15.750, dou ok. Tenho aqui o meu primeiro item da lista de bens e direitos. Bom, Ju, e aí acho que só complementando, né, caso se tivesse uma ação ano passado, ano retrasado, perdão, que vendeu ano passado, estaria ali a situação em 31 do 12 de 2020, determinado valor, e zero em 31 do 12 de 2022. Dito isso, basta repetir isso para todas as ações da sua carteira no dia 31 de dezembro. Aí a gente vai para outra parte, outra parte importante da declaração, que é a declaração dos proventos recebidos. Então diz aí, Ju, o que são proventos? É só dividendos? Como é que é? Proventos, eles podem ser em forma de dinheiro, né, pode ser aquele valor que pinga lá no caixa da corretora. A gente está acostumado, né, dividendos, juros sobre capital próprio. E eles podem ser em forma de ativo, como por exemplo, quando a empresa faz um aumento de capital e dá aos seus acionistas as bonificações. E aí você vê de um dia para o outro uma quantidade a maior ali na sua carteira, porque você ganhou essa bonificação. Então, independentemente se foi provento em dinheiro ou em ações, a gente tem que lançar aqui. E o que eu acho legal é a gente já dar uma olhada na outra novidade dentro da aba de bens e direitos do programa desse ano, que é a possibilidade de vincular um provento automaticamente a um bem direito dentro da própria ficha de bens e direitos. Lembrando, de quem é a responsabilidade de informar a Receita quais foram os proventos pagos? Nesse caso não é o do investidor. Nesse caso existe um documento oficial que o investidor recebe em casa, por e-mail e literalmente em casa, por correio, que são dos escrituradores das ações. Lá nesses informes oficiais, informes de rendimentos, eles listam quais ativos a pessoa tinha e qual a quantidade. Eles não informam o custo de aquisição, porque é responsabilidade do investidor calcular. E ele informa quais proventos aquele investidor recebeu daquela ação durante o ano. Sejam eles dividendos ou juros sobre capital próprio. Então você pode, deve buscar essa informação oficial nos informes. E também uma boa alternativa que a gente gosta bastante aqui é utilizar o extrato de conta corrente da corretora. Aqui falando de proventos que são pagos em dinheiro, né? Porque se a gente pegar o nosso extrato do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021, vai estar lá registrado os valores que pingaram no nosso caixa durante o ano, a gente pode fazer essa dupla checagem, né? Comparar o informe com o extrato. E aí com isso a gente tem ali, né? Em mãos, na hora de declaração, todos os proventos que a gente recebeu de ações durante o ano. E aí sim a gente vai pra tela aqui do programa pra ver como fazer esse lançamento. A tela na tela, na tela. Bora lá. Aqui eu vou continuar no meu exemplo da Braskem, tá? E vou considerar aqui que a Braskem me fez dois pagamentos durante o ano. Ela fez um pagamento de dividendos e um pagamento de juros sobre capital próprio. Como a Braskem terminou o ano na minha carteira, ela tá aqui lançada nos meus bens e direitos. Então eu posso voltar aqui pra linha, né? Clicando duas vezes. E lá embaixo tem esse novo quadro do programa, que é o quadro de rendimentos associados. Então tudo que eu recebi da Braskem durante o ano, eu posso lançar diretamente através dessa aba aqui. No caso do dividendo, que é um provento em dinheiro isento. Eu posso vir aqui em rendimentos associados, e informar rendimento isento. E aí automaticamente a receita vai abrir a aba de rendimentos isentos e não tributáveis. Vai preencher o tipo de rendimento como lucro e dividendo, porque ele identificou que foi um provento isento de uma ação, então isso pode ser um dividendo. Ela vai replicar aqui o CNPJ da Braskem, que eu já tinha informado lá. Aqui eu vou ter que, né, preencher o nome e o valor que foi recebido. O valor que foi recebido é o valor que vai estar lá no informe do escriturador da Braskem, vai estar lá no meu extrato de conta corrente. Digamos aqui que eu tenha recebido em 2021 um valor de R$20,00 de proventos, né, de dividendos da Braskem. Lancei esses R$20,00, ok, tá aqui lançado. Está aqui na tela de rendimentos isentos e não tributáveis, esse dividendo recebido da Braskem. Devo fazer isso com todos os outros dividendos que recebi de ações. Outro exemplo, vamos seguir aqui na Braskem. A Braskem também me pagou um rendimento que é tributável, que é o juro sobre capital próprio. Ele já foi tributado na fonte, ele já veio líquido para mim, não preciso recolher mais nada, mas preciso informar para a Receita que eu recebi esse valor. Então, vou vir aqui em informar rendimento exclusivo. De novo, ela vai abrir automaticamente a aba de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva. Já vai vincular que é um juro sobre capital próprio, porque eu falei que é um provento tributável de uma ação. Vai replicar o CNPJ da fonte. Posso inserir aqui também de novo o nome da fonte pagadora, o nome da Braskem, e o valor que está lá no informe e que também vai estar lá no meu extrato de conta corrente. Digamos aqui que, nesse caso, eu recebi R$15,00 de juros sobre capital próprio da Braskem. Dou ok. Ele vai estar ali na minha lista de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. De novo, eu vou fazer isso com todos os bens, com todos os proventos que eu recebi durante o ano. Esse atalho da novidade do programa, ele é muito interessante, mas pode acontecer que eu listei aqui todos os meus bens e direitos e alguns deles não pagaram proventos. Nesse caso, não preciso fazer nada. Só lanço em bens e direitos. E pode acontecer de eu ter comprado e vendido, por exemplo, um ativo durante o ano de 2021. Enquanto eu tive o ativo em posição, eu recebi o provento. Então, está lá. Eu recebi, tenho que declarar. Mas ele não vai estar na minha lista de bens e direitos porque eu vendi ele. Aí, nesse caso, a gente volta para o modelo antigo, que é vir direto aqui ou na aba Rendimentos Isenos e Não Tributáveis e cadastrar um novo provento, ou no Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva e cadastrar um novo. Depois que a gente faz isso, a tela é a mesma, tá? A gente só precisa selecionar aqui e o resto faz igual. Muito bom, Ju. Excelente. Agora eu quero perguntar para ti. Está entendendo, né? A gente está desenhando aqui o passo a passo. Dá para ver que naquele bicho sete cabeças. Está entendendo? Deixa o comentário aqui, se está curtindo ou não. Já também compartilha com quem precisa declarar o imposto de renda do jeito certo. E, dito isso, vamos para a terceira parte, que é a declaração de resultado com vendas de ações. Até aqui, o que a gente tem? A receita, ela já sabe o que tu tinha no final do ano, ao preço que tu pagou. E a Juliana explicou muito bem a importância de ser lançado a preço de aquisição. Ela já sabe quais proventos você recebeu ao longo do ano. E a única coisa que ela não sabe é como é que foi aquela história lá daquelas ações que tu tinha no passado e vendeu ou que tu comprou e vendeu ao longo do ano. Quanto é que tu ganhou? Quanto é que tu perdeu? E aí? Me diz isso aí. E aí quem te entra nesse ponto aqui quer declarar o resultado com venda de ações. E eu te pergunto, Ju, qual o jeito mais simples de fazer isso? De quem é a responsabilidade de fazer esse cálculo? E também o que isso aqui tem a ver com pagamento de imposto? Só uma breve correção. A Receita sabe que tu vendeu alguma coisa. Porque a gente tem lá nas notas de corretagem o famoso dedo duro. Então ela sabe que tu fez uma venda. Porque qualquer nota de corretagem com venda de renda variável vai vir com imposto de renda retido na fonte, que é o dedo duro. Que ele tem esse nome porque ele nos entrega pra Receita e a Receita já sabe. Ah, o Ramiro fez uma venda lá em 2021. Então ela vai estar esperando que tu declare essa venda. Uma vez eu digo um meme. que era algo assim, tipo... Receita, brabíssima, né? Declare seu imposto. Daí o cara, pô, mas eu não sei como fazer. Mas se eu declarar, eu vou te cobrar. Pô, mas eu não sei como fazer. Nós sabemos. Então por que eu não faço? Faça você. Tem uma parada meio assim nas dias aí, Ju. Então assim, a Receita já tá lá esperando que a gente mostre quais foram os resultados dessa venda. Independentemente da venda ter sido isenta ou não, a gente tem que declarar porque ela configurou como uma entrada, né? Como uma renda na nossa carteira. E a Receita quer saber o que a gente recebeu, aonde a gente gastou esses valores. dessa apuração, tá? Assim como lá no primeiro item de bens e direitos, a responsabilidade por apurar o resultado de uma venda e fazer o pagamento, né? O recolhimento do imposto devido sobre essa venda, ela é do investidor. De novo, ela não é da computadora, nem da B3, nem da empresa. Ela é do investidor. Então como você lá pra bens e direitos já tinha relacionado todas as suas notas de coetagem, já tinha registrado tudo bonitinho numa planilha, uma outra ferramenta que você prefira, você já sabe, né? Você já tem como identificar quando que foi feita uma venda e qual foi o resultado daquela venda. Inclusive, você deveria ter feito isso durante o ano, porque sempre que há necessidade de recolher o imposto sobre uma venda, sempre que há um ganho de capital em bolsa tributável, ele tem que ser pago e tem que ser recolhido sempre no mês seguinte ao mês da venda. Aí entra a diferença. Pagamento do imposto de renda é ao longo do ano. É vendeu em abril, tem que pagar no final de maio. A declaração é nesse início do ano. Exatamente. Então aqui a gente só está informando para a Receita o que aconteceu, a gente está contando para ela a história do ano de 2021, mas o que tinha que ser pago já deveria ter sido pago. Quando é que as vendas de ações com lucro vão gerar um lucro isento? Vai ser aquele famoso caso das vendas abaixo dos 20 mil reais por mês por CPF. Então sempre que você fizer vendas de ações durante um mês num valor abaixo de 20 mil reais, o lucro gerado nessas vendas ele é isento, mas você precisa incluir na declaração. Outra situação em que essa venda de ação ela é isenta e não está necessariamente correlacionada com o valor da venda é em situações muito específicas e pontuais de ações que foram enquadradas na lei 13.043 do ano de 2014, aquelas leis meio bizarras do Brasil, mas enfim. Essa mesmo, essa é uma lei que ela, enfim, incentiva pequenas e médias empresas, então ela é isenta por um período de tempo o imposto sobre essas ações. Mas em casos em que você fez venda dessas ações independentemente do valor, também o lucro vai ser isento e vai precisar entrar na sua declaração. Essas são essas ações que estão dentro dessa lei que eu acabei de citar, que a gente acabou de citar, Lei nº 13.043 de 2014, beleza? Então tem essa regra também específica para essas ações. Vamos ver então como é que faz para declarar esses lucros isentos dentro do programa da declaração. A gente vai voltar aqui para essa aba de rendimentos isentos e não tributáveis, onde a gente já encoiu os dividendos que foram recebidos. A gente vai criar um novo item e vai selecionar o código 20. Bem fácil de lembrar também. Vendas abaixo de 20 mil, código 20. Beneficiário, quem foi o titular ou dependente. E aqui vocês notem que a receita não pede nenhuma especificação de mês em que foi feita a venda e muito menos qual ação foi vendida ou não. Ela pede um único campo de valor. Então aqui a gente sempre indica que é, volta lá nos seus registros, identifica em quais meses você fez vendas de ações abaixo de 20 mil. Qual foi o lucro no mês dentro desses X meses que você fez esse tipo de venda? Soma tudo num único valor, preencha. Então vamos dizer que eu fiz vendas isentas abaixo de 20 mil e meu lucro foi de 2 mil reais em janeiro. Vou incluir aqui um único valor. Ok, tá lançado os ganhos isentos. E aí voltando agora pro outro cenário de vendas que são as vendas onde o lucro não é isento. Esse lucro a gente precisou ou deveria ter pago o imposto sobre ele no mês subsequente às vendas e de novo aqui ele precisa estar no programa da declaração pra gente informar pra Receita que a gente embolsou aquele lucro no decorrer do ano. Quando que as vendas de ações elas vão ser tributadas? Quando houver o lucro e o montante total das vendas de ações naquele mês for superior a 20 mil reais. E aí Ju, como é que tu faz pra lançar isso? Vamos pra tela de novo. aqui a gente vai pra uma aba que a gente ainda não abriu que é aqui no menu renda variável operações comuns day trade. Aqui sim a gente vê que tem a especificação de cada mês em que foi feita a venda. Então aqui a gente tem que informar com mais detalhes o que aconteceu em termos de vendas de ações acima de 20 mil reais durante o ano. Então aqui, de novo eu volto lá pra minha planilha ou pra minha ferramenta de controle identifico os meses em que houve venda acima de 20 mil reais e vou aqui pra esse menu de renda variável operações comuns pra fazer o registro desses resultados. Então vamos supor aqui, vamos usar um exemplo de que no mês de junho eu fiz vendas de 30 mil reais em ações e o meu lucro total dentro daquele mês foi de 16 mil reais. O valor que tem que vir aqui na linha mercado avista ações nessa coluna de operações comuns não é os 30 que eu vendi são os 16 de lucro que eu tive. Então eu vou adicionar aqui 16 mil reais. Lá embaixo a receita já vai ter calculado já vai ter apurado aqui o resultado líquido no mês que foi o que eu informei já vai ter incidido essa alíquota de 15% que é a alíquota sobre ganho de capital em operações comuns e já vai identificar que eu teria um imposto devido a pagar no final de julho nesse caso de 2.400 reais. Voltando só lá pro dedo duro quando eu fiz essa venda de 30 mil reais aquele imposto já estava lá na minha nota de corretagem pra me entregar pra receita e eu não preciso pagar ele duas vezes então eu tenho a opção de inserir ele aqui e ele vai ser descontado do valor final da guia. geralmente uma coisa pequenininha, né? É, ele é 0,005% do volume movimentado na venda ele realmente está ali só pra ser o dedo duro mesmo R$1,50 o valor final que eu deveria ter pago era de R$2.398,50 como eu já vinha controlando as minhas notas já vinha cuidando essas operações eu já tinha identificado lá em julho que eu precisava pagar esse imposto já tinha emitido o DARF referente a esse recolhimento e já tinha pago então eu vou informar aqui pra receita que o valor pago foi de R$2.398,50 caso você faça agora essa revisão das movimentações do ano passado e perceba que deixou passar algum ano ou não fez algum pagamento devido não tem problema você pode fazer a emissão do DARF agora com atraso vai ter que pagar algum valor de multa e juros preenche aqui na receita depois de pagar que o valor foi pago e aí a declaração em si vai ser entregue já com tudo em dia outro ponto muito importante aqui Ramiro que a gente não falou ainda a gente falou de lucros isentos e lucros tributáveis lucros não isentos só que infelizmente a gente está falando de renda variável então a renda variável varia pra cima e pra baixo e vai ter meses vai ter situações em que a gente vai fazer vendas com prejuízo esse prejuízo é muito importante que ele esteja aqui também na declaração pra que ele não seja um prejuízo amargo por si só e só seja uma coisa ruim a gente precisa incluir ele na declaração pra que a gente possa usar ele pra fazer compensações futuras em meses em que houver imposto a pagar digamos que aqui no meu exemplo lá em setembro eu fiz vendas de ações aqui independe se abaixam em cima de 20 mil o importante é que eu tive um prejuízo no mês de setembro digamos que o meu prejuízo foi de menos 2 mil reais então eu vou preencher aqui com sinal negativo então obviamente aqui não vai ter nenhum imposto devido né porque eu tive um prejuízo mas a receita a partir do mês de setembro vai começar a estocar um prejuízo a compensar de 2 mil reais então agora se lá em novembro de novo eu fiz uma venda acima de 20 mil reais com o lucro e o meu lucro nesse mês foi por exemplo de 5 mil reais a receita vai entender que eu tenho esses 2 mil de resultado negativo até o mês anterior pra compensar vai tirar dessa base dos 5 mil e vai calcular o imposto de 15% apenas sobre os 3 mil reais da diferença então por isso que é muito importante incluir os prejuízos aqui porque aqui é muito melhor pagar o imposto de 15% sobre 3 mil do que sobre 5 mil muito bom Gil uma verdadeira aula espero que até aqui você tenha entendido bem e basicamente a gente não viu tudo a gente viu como declarar bens e direitos como declarar provendo recebidos e a gente viu também como declarar resultado com vendas o que que tá faltando tá faltando como calcular corretamente o custo de aquisição tá faltando como emitir uma DARF nos casos em que você teve lucro tá faltando como colocar numa própria planilha esse controle de vendas com prejuízo vendas com lucro pra que você consiga usar esses créditos pagar menos imposto enfim tá faltando um pouco de coisa que a gente pode ajudar melhor porém a gente a Ju a sua professora vai te ajudar no nosso curso você declara o leão a calma tá curso de novo ele é totalmente gratuito o link vai tá aqui na descrição pra você se inscrever Ju muito obrigado pela participação foi uma verdadeira aula espero que a galera tenha gostado deixa um comentário o que que você achou compartilha com as pessoas vamos que vamos valeu Ramiro vejo vocês lá no curso tchau tchau até mais